Bora conferir então tudo o que a gente fez na semana, né? Segunda-feira foi 10km e 15m em 1h10 Terça-feira 10km em 1h02 Quarta-feira 1h02 Quinta-feira 1h09 O objetivo hoje é fazer uma corrida a melhor das quatro, né? Por mais que hoje seja o dia que eu mais esteja cansado, o objetivo é fazer a melhor corrida hoje Então vamos ver como é que vai ser esse tempo aí Tô aqui dentro do Uber, pegando lá pro parque da cidade Tô aqui com o meu amigo Charles Ele vai fazer o treino junto comigo, mas ele vai só pra malhar no circuito E se pá, ele vai dar uma corridinha mais de leve Aí eu vou estar mostrando pra vocês Tô usando uma GoPro agora Vou botar lá na cabeça e mostrar o percurso inteiro Os 10km completos de corrida E é isso Até mais, vamos bater essa meta Tô aqui, vamos bater Tô aqui, vamos bater Tô aqui, vamos bater Salve, salve galera Acabei de começar o treino 10km pra fechar a semana Só até acabou o prozinho aqui pra fazer o teste E ver como é que vai ser a filmagem Já tô é morto Corri nem 10 metros e já tô é morrendo Mas bora, bora Corri nem 10 metros Corri nem 10 metros Corri nem 10 metros Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Subidinha matando. Tchau. Tchau. Ah, que frustração, família. A dor não para, velho. Eu começo a correr e começo a doer, velho. Que dor maldita, velho. Eu trouxe a câmera, trouxe o bagulho diferenciado para ficar massa o vídeo, mas eu morri, velho. Fracassou. Mas bora lá, mano. Vou continuar. Fazer os 10KM. Mas eu fiquei triste agora. Mas é isso aí. Bora, bora. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ai, velho. Caralho, velho. Fiquei triste agora. 27 minutos de gravação pra eu morrer no treino. Ai, ai. Vou marcar mais um 10 aqui. Fazer um trabalho de respiração. E eu vou correr 10km. Você vai ver. Então bora lá. Vamos começar de novo. Do zero. 10km, fi. Pra fechar o treino do Saitama. 2km, fi. Pra fechar o treino. 10km... 1km, fi. Pra fechar. 2km... 2km, fi. Pra que for extravação. 2km, fi. Pra fechar. 2km, fi. Pra fechar. 2km, fi. Pra fechar. 3km. 2km, fi. Pra fechar. Vamos lá. 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 Amém. Vamos lá. Olha lá, pesado. Olha lá, pesado. Olha lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Pronto. Canal Examiu a rua do meu celular e vou voltar para a GoPro Voltei para a GoPro porque previews que estão passando está muito escura. Talvez o celular não pegue Tá faltando Poucos quilômetros também Então Se for o caso da bateria acabar Eu consigo revezar pro celular de novo Tô quase tendo a volta completa no parque Quando eu chegar ali no parque Uns brinquedos ali no carrocel Vou ter feito a volta completa Mas se não Vou ter fechado os 10 quilômetros Mas bora fechar Se a gente chegou até aqui A gente vai até o final Ainda tem bateria Quase fechando oito Uma ligação atendida Bora ver se dá pra atender o telefone E correr ao mesmo tempo E aí, você me ligou Veio, olha que lombro Eu tava fazendo agora aula de espanhol E aí eu tinha que falar Ele me vai escutar Tipo, ele vai me escutar Aí você Aí você liga bem na hora Caramba E eu vi na hora que você ligou Só que eu tava Eu ainda tô fazendo a corrida, né Só que aí na hora eu tava filmando pelo celular Não consegui atender Falta 2km Pra terminar essa merda Vamos Você já foi lá no... Já resolveu a sua parada? Não é Tô de boa Quando chegar em casa Eu vou só fazer uma janta Tomar um banho Eu colo aí Beleza Ou então a gente... Ou então a gente come junto Sei lá Tá bom Eu vou aqui comer Ah, então de boa Então lancha em casa e coleta Tá bom Beijo É Deu pra fazer Uma ligação E conversar também Ah, o GoPro tá agavando ainda Ainda bem Quase fechando Bora lá Ah 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 . . . Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tempo 50 e 5 minutos 40 e 4 segundos Distância E aí 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 Salve família vou continuar gravando o último quilômetro que dá a câmera Do celular porque a GoPro tá Pra acabar E eu quero pegar O percurso inteiro de corrida então Se a GoPro acabar Eu continuo aqui pelo celular Mas é isso aí pra quem acompanhou A semana inteira Muito obrigado aí pela força É Concluindo aí o treino do Saitama Falta 900 metros pra fechar 10 km Foram 5 dias fazendo treino Realmente não foi fácil Realmente é um treino muito foda Agora eu entendo a O exagero do anime Né Do desenho do Punch Man Quando fala que Depois que o Saitama fez esse treinamento por 2 anos Ele adquiriu força Suprema Porque realmente é uma prova muito difícil Assim humanamente É impossível a gente fizer fazer esse treino durante 2 anos Mas ele com certeza é um treino que Se você souber fazer ele Dando um período de descanso Ele com certeza vai te trazer muitos benefícios Força muscular Existência Gás Vamos ver como é que vai ser Minha próxima semana Depois que eu me recuperar desse treino todo Meus planos Descansar bastante esse final de semana Depois dessa semana que foi pauleira Amanhã eu tô subindo na balança pra mostrar pra vocês o resultado E é isso galera Mais um desafio batido É... Se você não é... Se você tá assistindo o vídeo Não é inscrito do canal ainda Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater essa meta Ative as notificações Toda semana vai tá saindo o vídeo É isso aí Se vocês gostaram do desafio comenta aí embaixo O que vocês acharam Mostra esse vídeo pros seus amigos aí Que gostam do One Punch Man Ou pra aquele seu amigo que tem vontade de fazer o treino do Saitama Manda esse vídeo pra ele Ajuda o canal a crescer E a gente vai tá trazendo vários desafios aí Se você tiver algum desafio de treino De dieta Deixa aí nos comentários Que a gente vai ver E vamos tá trazendo aí todos os... Os desafios possíveis aí Que vocês... Estiverem pedindo Bora, bora Tá acabando Deixa eu ver aqui como é que tá a GoPro É a bichinha tá gravando A bichinha conseguiu pegar o... O percurso inteiro Quase deixando a sala cair também Vou botar essa GoPro na cabeça Foda que botando a GoPro na cabeça Nenhuma filmagem nem a outra ficou boa Mas... O editor vai fazer a mágica Faz a mágica aí, Goba Faz a mágica aí, porque eu tô no corre pesado aqui, ó Tô morrendo Tô morrendo Mas bora lá O que não mata, fortalece Sem estresse Eu chego aqui E te mostro como é Eu sou guerreiro E tenho fé Tu não tá falando Tu não tá falando Com o mané É o nervoso, galera Ansiedade batendo aqui pra fechar o treino Espero que a GoPro esteja pegando Porque essa filmagem aqui tá... Um cocô Meu amigo tava me esperando bem ali na frente O Charles Ele veio comigo no Uber Coitado, deve tá achando que eu morri Só quero que a mulherzinha fala Distância Dez quilômetros Ritmo médio Não sei o que, não sei o que, não sei o que É só isso que eu quero ouvir, velho Vou fazer o sinal pra ver se tá por aqui Caralho, ainda consigo assoviar Depois que eu corri nove quilômetros Nove não, né Treze Esse aqui tá filmando ainda É, a GoPro foi pro pau GoProzinho acabou a bateria Ainda bem que eu tive a ideia de ligar meu celular Antes da bateria da GoPro acabar E a corrida já tá terminando também É isso aí Tá acabando Um km, um km Olha lá o doidão Vem falar Meu Deus, essa mulher não vai falar não? Vamos robozinho, fala que acabou a corrida, pelo amor de Deus Seria a luz no fim do túnel Caraca, sete minutos já de filmagem Não acabou o quilômetro Alguma coisa tá errada Já vou voltar, mano É bom, se falou aquela hora vai falar de novo, né? Não é possível que tem a bugada Não é possível que tem a bugada Vai lá Não é possível que eu nunca acima Já tô indo, tá na ciclovia A gente tão perdido que eu tô, velho Meu Deus, velho Não quer acabar não, filha Quilometragem Enfim, acho que bugou Vou continuar correndo até essa mulher falar Bora lá Bora, deixa eu ver Não, 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 não Vamos lá Não, 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 não Tempo Uma hora Cinco minutos Cinquenta e Dois segundos Distância Dez quilômetros Ritmo médio Seis minutos Trinta e Cinco segundos Por quilômetro Dez KM Consegui Minhas pernas não estão nem funcionando mais